Oi galera, aqui quem fala é o Davi, hoje a gente está aqui para jogar escape do Baby Shark É isso aí galerinha, é um mapa que na verdade nós vamos ter que salvar o Baby Shark Nós estamos aqui com uns amigos aqui inscritos no canal, que é o Luiz, o Mateus, o Rafael E vamos convidar a galerinha que não é inscritos no canal Vai deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o vídeo do nosso trabalho É isso aí galera, então vamos lá, vamos salvar o Baby Shark que a nossa missão hoje vai ser essa A gente já sabe, a gente já sabe, a gente já sabe, a gente já sabe de que Davi? Você é um Mipo, e é o Luiz é? Sim, é o Luiz é bom, ah mas o Rafael também é bom Davi Na verdade os inscritos são muito bons vocês, não é? Passei, olha para trás o Luiz Davi, onde é o checkpoint? Onde é? É invisível, é uma palma, é uma palma, é uma palma Vai Davi, tu está onde agora Davi? Eu estou, eu estou ficando aqui para o local Eu só sei porque ele falou fedido por causa do cocô Vixe, é mesmo aí Davi, está tudo invisível aqui, eu estou vendo os peixes aqui Como é que faz aqui? Pula em cima de que Davi? Pula em cima desse espirulito Como é que você passa na face da privada? Eu sei, já tenho passado Eu estou das folhas de sapo Davi, eu cheguei no valo sanitário na privada, e agora? Eu escurrei para cair lá dentro, é? Eu estou chegando em vocês, hein? Ou sim? Eu já cheguei em você Luiz Aqui tem que esperar ali Opa, passando Não, você está passando Não, você está passando para mim? Ainda é uma esperança no fim do túnel, né Davi? Olha os guarda-sóis aqui Davi, aí pronto, aí já era Pausa Rafael, não, o Rafael está... O Rafael vai entrar na disputa aí com o Ryan E com o... Luiz Luiz Davi, esse checkpoint aqui é muito distante Fica pulando devagarzinho que daí você passa Não, eu vou andando devagarzinho que dá certo Negócio amarelo do tronco da madeira para xixi Ai meu Deus, qualquer toquezinho que a gente dá Davi, ele sai disparado Ali já é o checkpoint, eu dou para o Davi E aí Davi, agora vai dar o play do papai, viu? Depois de chegar ali Não Não, não vou dar o play não O Davi, papai é teu amigo Davi Vou chegar mais longe do que eu puder Pega o checkpoint Se prepara, ô Luiz Eu estou chegando aí Ixi, o Luiz já passou o Rafael Rapaz, esse Luiz não tem jeito não, hein? Fala aqui para o Lu Eu estou na parte do carro Ei Davi, dá o play, eu estou com a Luloe, nossa amiguinha Davi, dá o play Galera, o Davi me pausou galera, que na fase 7 eu estou sem conseguir passar Eu estou na fase da lava Eu vi a próxima um pouquinho da melhor não Olha, você mesmo Não tem como dar paus em crianças Ei eu fui ensinar agora aguenta viu Eu fui ensinar, mano Ixi Davi essa parte é difícil, viu Ah, ainda vai vir, tu pulou logo para aquela pedra, mano Ele está irritando Cuidado Davi, não vai encostar na lava não Vai, vai, dá o play agora A Lulu está sozinha Ixi, a Lulu vai sair Ok, Lulu A Lulu vai sair um pouquinho Ela disse que o pai de levo está chamando ela Falei logo com essa Não, mas tu pegou o checkpoint Nunca, nunca, nunca Eu sei passar essa Deixa eu passar, lá eu te dou Tem certeza que ia deixar o papai ainda Eu vou voltar tudo de novo O papai chegou aí Rapaz, esse mapa aí parece que deu certo pra gente Tem só a nossa turma jogando aqui Pega o checkpoint Meu Deus galera, o checkpoint é muito longe desse mapa Eu acho que eu já tenho que ficar pulando Eu acho que tem um vento aí que você não está vendo Não encosta no vermelho Davi, vai O chão foi esse aí Não Davi, cuidado Tem que cair aí, cair no vulcão É o vulcão que é esse aí Davi Não sei Criança e quase adolescente né Tu passou, tá vendo aquela parte? Deixa eu ver aqui O Luiz está na fase 12 Vixe, o Luiz e o Rafael estão empatados na fase 12 Davi Vixe, Davi, eles estão indo à tua frente Tem que pular aqui ó Pra vir pra cá Ah, só nessa parte aí Então tem que ter cuidado Davizinho Não vai mais pro lado não Vai só pela frente direto Vixe, continua Tem um portal Peguei O Davi pegou o portal azul galera Eu cheguei Calma, os teus amigos estão aí Ah, tem que spawnar um carro aí E aí galera, eu peguei amanhã Sabe qual é? Eu vou pegar um anjo que fecha Então nem quero Quando chega lá na rampa A gente para o carro Deixar ela bem retinho E pula Vai dar certo agora É, tem que pular bem do meio Puff Piores Pera Davi, não está fazendo barulho Ruído Até o seu som aí está bugado Opa, passei galera aqui Já vai dar certo Eu vou abandonar essa moto Assim que eu pular ali Davi Na rampa Eu abandono esse carrinho aqui Não, mas tem mais outra rampa Tem não, está ali ó Só tem essa rampa Aí já dá para ir a pé Aí eu passo Alguém já finalizou? A gente já jogou o mapa Que tinha esse tipo de rampa É Antigamente Porque são muito bugados Davi, os carrinhos Não é porque é muito rápido Eu não estou da minha coisa Eu estou da coluna do Pappet Porque é ele que está jogando para mim Eu estou jogando para o Davi Olha aqui Vai dar certo agora galera Passei galera Davi, não vai de carro Vai a pé Vai primeiro que o Luiz Corre Pause do Luiz Não, não posso Ele é criança Corre Davi Vou pulando Vou pulando Não, não tem problema não O segundo colocado Ah, porque eu fui da dica Eu fui da dica Que passei Que passei Passou o Luiz Davi Vai Davi Mas ainda tem Fica bem no meio Fica no meio Davi Galera Davi Vamos lá Davi Não estou na frente Eu não estou Não Davi Pausa Ele é criança Não pega pausa Pronto, os dois Que vão finalizar o mapa Não Davi Vai cair Davi Vai, entra, entra, entra Corre Não, não caí não Não caí, não caí Eu estou na sua pausa E aí Luiz A Pauluiz está dançando Sai de boa Não finalizou não Meu irmão Que é isso Mas a gente já chegou Da última fase Pegaram um portal Aqui Um portal azul Para algum Portal roxo Vixe, ainda tem parkour Ainda Meu Deus Eita Luiz Aqui é o mapa impossível Aê Luiz Está noob agora A gente vai ser o campeão Galera Vai em cima das coisas Davi Ah, que droga Passou Davi Passei Eu pegou o teleporter Deu Vai Quase que eu morro Davi É cru Pegou a checkpoint Aqui Calma que passou Não Você pode Desistir Ei Quem está desistindo Já A galera está desistindo Não meu irmão Esse aqui é o mapa impossível Viu Se eu fosse da empresa Do roblox Se eu fosse da empresa Do roblox Eu ia deletar Esse mapa E o pior galera Que o checkpoint Aqui É a mil metros Daqui Você passa um monte De coisa Passa Passa Você está com a mesma coisa Que eu ia falar É Luiz Não Eu não acredito Que não tem nenhuma recompensa Que ele falou Lá no começo do mapa Que a gente estava Precisando resgatar O Baby Shark Vixe galera A gente está no fundo Do mar aqui agora E agora Como é que faz Aqui Vixe Davi Lá está Luiz Vai lá Encosta no Luiz Ei Vai ficar só eu E o Luiz No mapa Ei Luiz Está todo mundo Desistindo já Está só o Rafael E o Luiz Começou o mapa Com o meio Mundo de gente Não Davi Não é aí Não é só Não vou finalizar Esse mapa aí Ganha conquista Ela tem poderes Davi Não Aqui Davi Bem no meio Aqui no meio Aqui no meio Isso Calma Tem que pular Em cima do Nemo Agora Calma Isso Pula Espera É um Nemo Que nem parece Um Nemo Deu um baú Aí Oita Davi Tem que pular Lá no final Viu Pula Como é que faz Do baú Como é que faz do baú Pula lá Para cima do baú Como é que Ah Isso Vai 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 Devagar Davi Senão tu cai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Chegou alguém Aí Viu É o Rafael 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 Game Não Davi Entra aí Olha só quem está finalizando Davi Deixa eu Deixa eu Expectar aqui Eu estou vendo aqui O Rafael Game Já passou Do Davi Não Eu fiz Ele passou De mim O Matheus Está embarreirado Davi Já está Falando Olha aí O Luiz Só dançando Pegou as recompensas Salvou o Baby Shark Sério Isso Olha lá Vamos finalizar Ixi Davi Ixi Ixi Davi Cuidado Davi Que não mata Essas coisinhas Verdes Rafael Chegou Calma Davi Aí No canto Hum Tô Vem Devagar Não Eu fiquei Foi nervoso Meu Deus É um mapa impossível Pegou o check-on Eu nem falo pelo amor De Deus Falo pelo amor Amor Né Agora Eu falei Pelo amor Será Galega Esse mapa aqui Dá raiva mesmo Até agora A maior raiva Que eu tive Nele aqui Foi o check-point Ser muito longe Só essa Só essa Todas as partes Da raiva Todas Davi Porque tu também Fica pistola Com qualquer coisa Pistola Eu também fico pistola Você também ficou pistola Você também ficou pistola Se teve muito Que fizer Foi sair do mapa Meu Deus É muita maldade Davi Isso aqui Isso não é maldade Isso daí é raiva É raiva Passamos Finalizamos Não pense que só você E o Rafael Eu posso não Azul E a cor Galera Finalizamos aqui O mapa impossível Luiz E o Matheus Eita Davi Não foi fácil não Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal E dê aquele joinha Falou galerinha Fui